Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, vamos começar mais um vídeo. Mais um mês-versário do Benício. Sim gente, o Bê tá fazendo 10 meses. Meu Deus, meu nenê tá crescendo muito rápido. 10 meses, amor. Ontem ele nasceu, hoje ele já tá com 10 meses. Pensa, passa muito rápido, né? Eu até vou te chorar, não dá não. Sim, mas a festinha de um ano dele tá chegando e a gente tá super ansioso, né? Sim, e hoje eu também tô ansiosa pra fazer o mês-versário dele porque o tema vai ser uma coisa que eu sempre quis participar, mas eu nunca participei. Porque antigamente o povo da igreja era muito religioso, ao ponto de falar que festa junina era coisa do diabo, você não podia participar. Nossa, quando era época de festa junina, nem pra escola minha avó me mandava. Então eu nunca participei, eu nunca vi, nunca frequentei, nunca fui. E eu sempre gostei. Então eu vou realizar o meu sonho de ir numa festa junina com o meu versário do Bê. Então vai ser o arraial do Bê. Jorge Alguém, qual vai ser o tema. E agora a gente veio aqui numa casa de decoração, essas coisas assim de festa pra comprar bandeirinha. Essas coisinhas assim de festa junina, ver se a gente acha um chapéuzinho pra ir em alguma coisinha. Eu acho que vai ter porque ali na frente já tá mostrando já, né? É. E é isso, gente, bora lá. Bora, vamos. Chegamos aqui, a gente já tá vendo algumas coisas, né amor? Sim. Olha, gente, que legal esse negócio aqui. Um milho e uns chapéuzinhos aqui, ó. Exato. Ó, os chapéuzinhos que a Kai falou que é legal pra colocar aí em cima da mesa. Acho que a gente vai ver se a gente leva também. Eita, a bateria tá acabando, mano. Olha. Vamos ver aqui rapidão e a gente mostra pra vocês. Qualquer coisa, se a gente não conseguir gravar tudo aqui, quando chegar em casa a gente mostra tudo que a gente comprou. Sim. Gente, já pegamos aqui as bandeirinhas, ó. Duas. E o primeiro arraial. Só acho que a outra é mais bonita. Eu acho que a outra é mais bonita. Tem uma outra mais bonita ali, gente. Vamos levar ela. Ah, tem várias, né? Na verdade, eu queria levar... Ó, tem a bandeirinha. Pra levar uma comida. É, só que não vai ter o tamanho dele, gente. É, mas fica muito grande, né? Tudo bom? Gente, compramos algumas coisas aqui, ó. Não mostramos ainda pra vocês, porque como tá acabando a bateria, né, mano? Sim, e tem música. Tem música. Então a gente tá tentando fazer o mais rápido possível, né? Gravando algumas coisas só pra vocês não ficarem sem ver aí. Aqui tem muita coisa legal. Sim. Vou vir comprar as coisas do seu aniversário aqui. Bem legal, tem bastante coisa, né? A gente tá vendo se ele consegue achar alguma toalha, né, mano? Sim, pra pôr na mesa. Pra pôr na mesa. E aí a gente já vai. E é isso, tem que buscar o bolo ainda. Novo dia. Chegamos. Novo dia, novo dia. Viemos buscar o bolo, gente. Ontem a gente foi lá comprar as coisas. Chegamos em casa. Hoje a gente mostra o que a gente comprou, né, mano? E o que a gente vai montar lá pra vocês. É que como a gente falou pra vocês, a gente tava sem bateria. Então não deu pra gravar e nem pra vir buscar o bolo. Porque nem dá pra gravar. E aí a gente chegou em casa tarde, né? E aí pra não ficar tão escuro, pra poder gravar pra vocês, a gente foi e resolveu gravar tudo hoje. Né, amor? Sim. Já chegamos aqui na Cris. Vamos buscar o bolo. Vamos pegar o bolo. Vamos pra casa. Arrumar tudo. Arrumar o B. E aí a gente vai mostrar tudo pra vocês. Sim. E é isso. Já deixa o like. Se inscreve no canal, hein? O B ainda não tinha aparecido aqui no vídeo pra vocês. Ele tá ali olhando a vovó. Os dentinhos. Olha os dentinhos. Mas ele já apareceu, né, Pilo? Quem que vai fazer 10 meses? Quem? 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 O coxinho. O coxinho. O coxinho. O coxinho. Barraca do B, né? Então vamos mostrar aqui. Olha, gente. Que coisa linda o bolo. Olha. Olha o que tá escrito. Olha o que tá escrito, gente. Barraca do B. Ficou a coisa mais fofa desse mundo do seu bolo, filho. Aí tem o balãozinho. Tem fogueira. Balão. Bandeirinha. Sim. Olha, gente. Que fofa. Olha, mostrando. É? Você gostou? É o seu bolo, filho. E eu gostei. E agora vamos subir, né? Porque a gente vai fazer... Vai ter um amigo pra chamar de meu, de seu também, de nosso. Porque ter amigo é tudo, tudo que eu mais gosto. Vamos subir porque tá muito frio. Então a gente vai fazer lá no quarto mesmo, né? A gente consegue ligar o aquecedor. Porque a única roupinha que a gente achou pro B, eu não sei se a gente chegou a mostrar, mas foi de manga curta. Então assim, tá frio aqui em Curitiba, gente. Enfim, então bora lá, então? Bora, filho. Bora. Já estamos aqui no quarto, né? A Caio já tá colocando aqui as coisinhas. E olha, gente, não mostramos ontem tudo pra vocês, né, vida? Ah, meu Deus. Põe ele aqui, vida. Vamos lá. E é isso. Compramos paçoca, compramos pé de moleque. Tem aqui esses negócios aqui que eu vou me esbaldar, porque eu amo. A gente não comprou nada em bastante quantidade, porque não vai vir ninguém. E a gente vai ter que comer pra não estragar, né? Teta da nega, sim. Não, é a teta de nega, vida. Teta de choco mole. Não pode mais falar a teta de nega. Não pode? Não. Mas eu conheço como teta de nega. Eu também. Tem a teta de nega e a teta de branca, né? Como vocês conhecem? A teta de branca eu gosto. Você gosta? Que é chocolate branco? Nossa, tá contra a luz, meu amor. Deixa eu gravar daqui. Pronto. Agora ficou bom. Compramos também o chapéuzinho pro B, a gente vai forrar aquilo ali. É a roupinha do B, gente. Olha o que a gente achou. Uhum. A gente queria xadrez, né? Sim, não tinha. Mas eu também. Essa era a única. As xadrez que tinha lá era só pra gente grande, né? Vamos arrumar aqui e já colocar as bandeirinhas tudo certinho pra gente poder trazer o B e o bolo. E depois confira lá no Instagram do B, né? A gente vai poder ver a reação dele. Sim. Depois que tudo estiver pronto. Confira a reação, o videozinho também lá no Instagram dele. Enquanto a Caio está aqui fazendo tudo, certo? Eu vou provar pra ver se tá gostoso, né, amor? Precisa provar? Então prova. Eita, muxo. Hum. Tô em jejum, se eu comer doce eu passo mal, lembra? Gente, comenta aí se vocês são assim também, porque se eu tiver com a barriga vazia quando eu acordo e eu comer doce, eu passo muito mal. Gente, que delícia. Que nota. Nossa. Que nota. 10. Porque superou minhas expectativas. Olha. E tem até o final, vó. A última vez que eu comi isso daqui, só tinha na parte de cima, o canudo não tinha. Olha, até o finalzinho, gente. Muito bom. A paçoquinha é gostosa. É, eu tô falando. Hum, faz um pedacinho aqui pra comer. Experimenta aqui. Não, aqui, Flávio. Hum. É mais gostosa que a paçoquinha original. Bem gostosa. Só que eu achei que é um pouco doce. Muito doce. Nossa, que vontade de pegar outro. Não. Eu falei não. Tá. Então eu posso provar outra coisa, né? Não, não pode. Não posso provar um desse pra ver se é bom? Não. Não pode. E um desse? Não. Não pode. Então vai começar o meu adversário ou vai tá vazio. Um só? Não. Gente, eu tinha falado pra cá que uma só dava e ela falou que não... Meu Deus, Flávio, não, não, não faz isso. Por quê? Você dificulta. Você dificulta, eu vou usar. Então pra que fazer isso? Eu comprei 10 metros. Então vou fazer assim, ó, pra ficar bastante bandeirinha. Então vai. Ó, que legal. Não, ficou muito baixo. Calma, meu amorzinho. Tô arrumando. Vai ter que pôr até a verde lá em cima. Não, sobe até a verde. Sobe ali até a verdinha. Não vai dar pro vídeo. O B vai ficar sentado. Ah, tá. Não, muito baixo. O B vai rasgar. A azul tem que ficar lá em cima. O B vai rasgar se ficar assim. Sobe um pouquinho, tem que subir a azul. Igual tava. A azul tem que ficar lá onde tá a laranja. Mas, só mais um pouquinho. Ele não vai nem alcançar. Só mais um pouquinho. Gente, a caia é muito chata. Meu Deus do céu. Que daí não fica nenhuma bandeirinha lá presa. Claro que aparece. Ele vai ficar sentado. Ele já senta. Você vai ver. Ele vai puxar e eu vou ficar brava. Eu se sentar aqui não consigo alcançar. Ah. Gente, a caia é muito chata. Ah, por cima. Você quer vir fazer? Não quero. Tava melhor. Prende lá no guarda-roupa de novo. E agora pega outra e continua. Ó essa madeira que cai. Mas é bom. Olha gente, a bandeja de doce tá ficando assim. E quando a gente fizer mais alguma coisa eu mostro pra vocês. Se a gente não se matar até lá. Ah, cai. Meu, aperta pra você ver que é macio. Eu quero apertar, nada. Eu quero comer. Então come, come. Eu já falei que eu não posso comer, que eu passo mal. Mas eu falei que era pra gente comer junto. Tô. Você falou, vamos comer junto e enfiou na boca. Você não perguntou se eu queria comer junto. Tô. Tô. Gente do céu, vamos fazer meu adversário. Faça o meu adversário do filho de vocês de arraial, porque é muito bom. Tô. Não, mentira. Então na verdade não cabe na bandeja. Cadê o meu? Muito bom, porque eu não queria. Você acabou de falar que eu não queria. Céu doce. Toma. Dá um mordidinho. Dá um mordidinho. Eles viram. Você falou que não queria. Não faz, gente. Comenta aqui. Ela falou que não queria, né? Então. Gente, comenta aí, por favor. Pelo amor de Deus. Pensa no arraial. Ihuuu. Do B. Olha, gente. Como que ficou? Fizemos aqui uma gambiarra. Colocamos ali em tudo que é lugar assim, ó. Aí a gente vai pôr o Bzinho aqui. Falei que era pra ter ficado mais baixo. Não, assim ficou bom. É, só que só vai aparecer três bandeiras. Só se gravar assim, ó. De cima. Pra pegar o... Ó. Vai tirar umas fotos aqui. Não vai aparecer bandeira nenhuma. Mas, né? Como eu sempre falo, ia cair no que escuta. Ele vai arrancar isso aqui no segundo que ele sentar. Você sabe, né? Enfim, né? Mas ficou muito legal. Ficou muito bonitinho aqui. Adorei colocar as bandeirinhas. E agora a gente vai arrumar mais algumas coisas aqui. Cadê a bandeja de doce? E aí, quando a gente já desce lá embaixo pra poder pegar o B, né? Pra poder ver a reação do B. Que eu acho que ele vai amar. Ele nunca viu bandeirinha assim, ó. Na verdade, ele vai nos mercados e ele vê as mexigas, né? E fica doido. Imagina com as bandeirinhas. Mas, enfim. Vamos lá. Dez meses. Passando muito rápido. Gente, como passou rápido. A gente já tá acendendo a velhinha de dez meses. Meu Deus. Passa muito rápido, gente. Isso é doido. Mas, enfim, né? Trouxe aqui a velhinha porque eu sempre esqueço. Aí a gente sempre, na hora que vai cantar parabéns, né, amor? Aí tem que sair caçando ela, correndo atrás dela. E, às vezes, a gente faz o vídeo do Instagram e esquece de pôr a vela. Então, as pessoas veem o mês-versário e não sabem de quantos meses que é. É verdade. Mas, enfim. A velhinha já tá aqui. Então, pra gente não esquecer. Certo? Vamos buscar ele? Certo. Vamos. Vamos buscar ele porque a gente vai trocar ele. E aí vocês vão ver ele já arrumado, tá, gente? E é isso. Bora lá. Olha que legal. Que legal. Olha as bandeiras. Olha, bebê. Olha as bandeiras. Olha o tanto de bandeira. Que legal. Olha as bandeirinhas, filho. Legal, vovó. Olha. Olha, bebê. Ele gostou. Ele tá admirado, né? Tá. Olha lá. Que que é isso? É engraçadinho que ele abaixa assim, né? Que que é isso? Olha. E essa foi a reação do B, gente. Agora a gente vai gravar o videozinho do mês do orçário dele. E daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês o que que vai acontecer aqui. Sim, olha, gente. A Kai fez cachorro quente. E aí também a gente não desmaga de bolo. Ali os biscoitinhos dele que ele pode comer. O bolo ficou a coisa mais linda do mundo. E é isso aí. Daqui a pouco tem um parabéns. Tiro, chefe. Tiro, chefe. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Ação! Cadê? 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 Ação! Ele pulou. Pula, vai, pula cavalo, pula cavalo e vai! Coração apaixonado, pula, vai, pula cavalo, pula cavalo e vai! Coração tá apaixonado! E aí filha, o que você achou? Hã? Das bandeirinhas, ó. Tá olhando todas as bandeirinhas, gente, ó. É, bandeirinha? Vamos cantar parabéns? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva o bem! Dez meses do pequeno beijo. Vamos apagar a velha que você já destruiu o bolo. Um, dois, três e... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ele olhando. Será que vai acender de novo? Será? Será? Será que vai acender de novo? Será? Será? Estamos tentando tirar as fotinhas do B aqui. Ele tá ali, ó. Já meteu o dedo ali no colo, já. Não! Filho, não pode! Gente! Pronto! Os doces estão liberados! Oh, meu Deus! Olha, gente, que coisa fofa! Sogrinha, pode pegar um doce. Caio, pode pegar um doce. Eu quero um dogão. Eu quero um dogão também, gente, que eu tô varado de fome. E você, filho, o que que você quer? Você quer esses aqui, ó, gente? Esses aqui são as bolachinhas dele. Né, fila? De beterraba. De beterraba, ó. Você quer uma bolachinha de beterraba? Ai, não sei. O que é? Ai, eu vou comer um dogão. Você não sabe o que que é. Esse negócio aqui, sangue, é muito bom. Eu comi doce. É com doce de leite ou é bom? Sim, é com doce de leite, uma delícia. E aí, amor? Tá bom? Tá, foi eu que fiz, né? Tudo que eu faço é bom. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do mês-versário do B desse mês, né? Lembrando que só tem mais um mês-versário do B. Esse daqui também foi uma seguidora também que colocou lá, né amor? Então, gente, corre lá no Instagram da Cris, tá? O link tá aqui na descrição. E comenta lá no bolo do B, tá? Qual é o próximo mês-versário, né Vivi? Uhum. E é isso. Último mês-versário do B. Do que será que vai ser? Qual será o tema? Sim. E nossa, gente, a Cris não estava lá, né? E eu esqueci de perguntar qual que era o sabor do último bolo. Que eu falei que... Você não sabe nem do último nem desse. Mas que ela perguntou que sabor eu queria e eu falei... Todos são uma delícia. Eu confio em você. Então, nós sabemos. Então, eu vou gravar aqui a reação da gente comendo bolo. E aí, a gente já encerra. Lembrando, gente, que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, tá? Então, aguardem os próximos vídeos. E se preparem pro último mês-versário do B. Que é mês que vem. E depois já é a festinha de um ano dele. Né, Filo? Ele tá aqui saboreando. Eu vou comer também, gente. Vou comer um dogão ali agora. Gente, comi todos os dogões possíveis. Hum, que delícia. E agora, vamos experimentar o bolo. Gente, partimos um pedaço só pra nós três comer. Porque a gente tava comendo os doces aqui e esqueceu de comer o bolo. Mas, enfim... Olha que delícia. Sim. Eu acho que é. É chocolate branco e preto, né? Eu acho que sim. Nossa, gostou. É que eu não sei decifrar o sabor. Flávio, fala alguma coisa. Eu acho que é chocolate branco e chocolate preto. Gente, vocês estão vendo como o Flávio me irrita? E aí, eu e minha mãe com a cara de besta. O que que é o bolo? Vamos ver. É do quê? Chocolate branco e preto, eu acho. Você tá falando isso? Porque você tá vendo a cor. Acho que é prestígio, mas eu não tenho certeza. Não é prestígio. Eu amo prestígio, não é prestígio. É o quê então? Chocolate branco e chocolate preto. Ah, mãe. Ah, é muito bom, gente. Eu acho que é prestígio. Filha, é do quê? Eu sei que você provou também. Baunilha. Baunilha. Chocolate. E baunilha. E baunilha. Gente, então foi isso. Lembrando que tem desconto para quem chegar na crise e falar que veio pela gente, tá? E não esqueçam. Comenta lá na foto do bolo do B. Qual o próximo mês-versário, né? Do B. Qual o próximo tema? Último tema. A gente ainda não tem tema. Sim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que no canal tem todos os mês-versários que estão aqui no canal. Então é só pesquisar mês-versário que tem desde o primeiro, tá bom? E comentei no Instagram do B. Sim. E é isso. Beijo. E até o próximo... Vídeo! Dá tchau, filho! Tchau! 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 Tchau, tchau! Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau!